Oi minha companhia, tudo bem com vocês meus amores? Olha eu aqui de novo E hoje eu vou estar comentando a respeito De como está indo as faltas Do nosso Vasco, né? Esse fundamento tão importante E ainda mais necessário Nesse futebol moderno, né? Vou estar aqui tecendo a respeito Inclusive quero mandar um salve aqui para o Mauro Sérgio Que esteve comigo aí nessa sintonia de pensamento Comentou aí Num vídeo na semana passada E eu até me adiantei para ele Como é que eu achava Então eu vou estar aqui Falando um pouco sobre o que eu acho E permeando essa situação aí do nenê Mas antes eu quero pedir que você Que ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Venha fazer parte da melhor companhia Ative o sininho para estar recebendo instantaneamente os vídeos E você que já é inscrito no meu canal Continue me dando o seu like Me dando o seu apoio Compartilhando Porque é sempre um prazer estar aqui Em sintonia com vocês, tá bom? Vocês sabem que o canal aqui é nosso, tá bom? Então vamos lá, pessoal Eu vou estar falando de forma muito breve Sobre essa questão, né? Que tanto tem sido muito precária, né? Eu diria, no nosso time Apesar de ser, assim, uma situação que envolve já o futebol brasileiro, tá? Porque eu estive lendo, né? A respeito Caiu basicamente, até 101%, né? Os gols de faltas Inclusive o Vasco, no ano passado Foi um dos times, dos grandes times do futebol brasileiro Que marcou, né? Gol de falta Inclusive aquele gol, né? O último gol que a gente teve Foi no dia lá contra o Santos, né? Que o Nenê fez aquele golaço lá, né? E fez aquela virada histórica linda pra gente E depois que o Nenê saiu, né? É, pronto, né? Ficou aquele espaço ali, né? Sem, é... Não recolocar um outro jogador Infelizmente eu acho isso Também, assim, trágico, né? Você ver um time da grandeza do Vasco E não colocarem Ao menos alguém pra tentar ali, né? Fazer basicamente o que o Nenê fazia Eu acho muito... Eu acho incompetência isso Incompetência, tá? Porque é inadmissível, gente É inadmissível Eu tenho certeza que muitos Pessoas de canais Pessoas comentaristas Quando o Nenê saiu A gente achava, assim, que Recolocar outro jogador, né? Mas a gente viu que não foi desse jeito Até por conta, né? Dessas situações políticas Que envolvia o nosso time, né? Bem, pessoal Mas vamos, assim, entrar com mais detalhes Sobre essa situação, né? A gente sabe, pessoal Que é necessário muito treinamento É muito treinamento Pra fazer Faltas virarem gols, né? E a gente sabe que os maiores batedores Os maiores de falta Que teve aqui no nosso Brasil Eles sempre Eles sempre pregam isso Que é necessário treinamento Por mais que tenha talento É necessário persistir E hoje em dia O futebol moderno Ele não está nessa Ele É muito pouco jogador Que se entrega Pra ficar treinando Pra ficar mais horas O juninho pernambucano Quando todos já iam embora Ele ficava lá Entenderam? Era mais horas Eram mais treinamentos Cada vez diferenciados Entendeu? Então é necessário isso Então o que tem faltado Pra mim No Vasco É um treinador Com personalidade Entendeu? Então por isso que eu até Adiventei para o Mauro Um inscrito Que eu acho que hoje em dia No Vasco Estão muito arranjadas Estão muito É difícil de estar Quebrando Essa situação De bater dor De falta no Vasco Estão muito ali Sendo Colocado como aquele Ah! É para o Pikachu Bater a falta Pronto Então Pra quebrar isso Pessoal A gente sabe que o Pikachu Eu não me lembro Se ele ainda fez algum gol Mas até agora Ele não fez E eu sei que o Pikachu Ele faz gols De faltas Um pouco perto Da área Mas não de longe Eu tenho visto o Pikachu Chutando de longe Entendeu? Então isso Me parece assim Algo que Olha Está difícil de quebrar Entra treinador Sai treinador E não muda Então eu acredito Que é necessário Que haja ali Uma 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 cobrança Da torcida Uma cobrança Para que o próprio Treinador Tenha assim Um pouco mais De animosidade Tenha um pouco Mais de 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 firmeza De querer trocar Tá? Porque eu Vejo Eu vejo Os treinadores Quando o Vasco Vai chutar O jogador do Vasco Vai chutar A falta Ele já fica assim Meio que Na expectativa De que será Se de fato Vai Vai ser gol Entendeu? Porque O Andrei Que pode chutar Mais ou menos Melhor Ele não tem Muita Treinamento ainda Ele não tem Muita ainda Técnica Avançado Para ficar Sendo O batedor De falta De um time Grandioso Como o Vasco Não tem O Pikachu Tem sido fraco Entendeu? É necessário Urgente Alguém Para Sanar Essa Vara do Nenê O batedor De falta Era o Rafael Galhardo Rios Yago Pikachu Andrei Esses são os jogadores Que estão ali cotados Até o Aquele O Wellington Era também Batedor de falta No Vasco Ou seja Algo improvisado Algo que Olha É marcado Então você vai bater Não é tudo Tem que ter Uma leitura É preciso Saber Diferenciar O jogador Se ele de fato Sabe bater na bola Entendeu? Então o treinador Ele tem que ter Essa Essa visão Ele tem que ter Essa liberdade De escolher Entendeu? Então eu espero que As coisas mudem No nosso Vasco Que de fato Os treinadores Tenham ali Um pouco mais De autonomia Entendeu? E personalidade E que seja mesmo Assim muito Muito Perspectivo A ponto de olhar Assim o jogador Se de fato Merece estar ali Batendo falta Escanteio Porque esses são Fundamentos Importantíssimos Importantíssimos Tá? Bem Com relação ao Nenê Olha pessoal Como eu já falei Para vocês aqui Em ambos os vídeos Perdão O Nenê Gente O Nenê É necessário Que haja jogador Rápido Para jogar com o Nenê A gente tem visto aí Que o Nenê Tem deixado Tem ficado Tem ficado escanteio No São Paulo Por quê? Porque o jogador Sempre tem que estar Sempre tem que estar ali Muito, muito Muito bem preparado Fisicamente Para jogar Com um jogador Como esse Né? Então se ele Se for o caso De ele voltar Vai ter que ter Muitos Volantes rápidos Vai ter que ter É Ali Ao menos Um 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 Pontas rápidos Né? Eu acho que O Rios O Rildo Ajudaria muito O Kelvin Eu acho que Eu aceitaria O Nenê De volta Por conta Desses jogadores Que estão aí Sendo improvisados Para bater faldo Então é isso